Oi, você que não me conhece, eu sou o Lois e temos hoje com mais um vídeo. Galera, estamos aí em Balai do Foldocas, mano. Vamos fazer a corrida do... Foldocas. Olha, mano, olha o desenho da corrida. Tá me lembrando da corrida do Doritos isso aí, hein, velho. Olha, já começaram pra mim falando que tem que tomar cuidado com a corrida. Faz a corrida com atenção, que senão pode bugar, mano. Já sabe que vai dar merda isso aí, mano. Vai dar merda, vai dar merda. Não sei o que vai acontecer. Ela parece aquela corrida do Doritos, só que tem algumas coisas a mais. Aí, ó, pra você ver. Que misericórdia, vê que o labirintínio vai tacar, mano. É perder um pouquinho pior, porque tem mais coisas. Tá doido, velho. Fazer que ele tá aprendendo comigo. Misericórdia. Mano, olha, então deixa o like aí, beleza? Se você for novo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer. E não esquece do like e ativar o sininho pra sempre o YouTube te... A gente enviar um vídeo no YouTube te... Eita, e o YouTube te notificar. E também... Compartilhar pra mais pessoas aí pra poder chegar mais gente no canal. Demorou, mano? Bora lá, então. Mano, essa corrida aqui, presta atenção. É, tá de boa a corrida por enquanto. Que louco, mano. Acabou de começar? Bora, mano. É só ver. Ai, nossa. Que isso? Quem passou direto? Ah, o Kido. Normal. Caraca, né? Você fez duas curvas e já tá falando que eu tava duro. Tá duro. Que isso é mal. É que é mesmo que nós já passamos. Ah, sai fora. Eu sabia, mano. Nossa, tinha a mente muito poluída, velho. Meu Deus do céu. Ah, mano. Começou, velho. Olha o desenho ali do lado, mano. Tem um negócio fazendo... Eu tô falando um bagulho... Ô, mano, tem que revisar esses caras aí, mano. Tá praticamente muito, assim, muito, muito aperada, sabe? A gente poluída. Bora com o Kido. O cara, o cara falando um caldinho gostoso, o cara já ficou com a mel. Foi mal. Mano, eu vou seguir os caras que tá na frente ali. Se vocês errarem, eu erro junto. Pegue o líder. E o primeiro levado é bonzinho, meu Deus do céu. Nossa, não. Não, no último vídeo que eu fiz aí, o cara foi passar num negócio que não tinha nada a ver, velho. Vai, gafão. Mano, eu vou seguir... Eita, se bater. Oi, 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 oi. Vai, braga, vai. Arrasta ele. Vai. Ah, meu Deus do céu. Deixou o quieto aqui, velho. Pufo. Ah, não, braga, velho. Coitado. Acidez. Meu Deus, velho. Os caras saíram puxando o cara ali, velho. Mataram, coitado. Foi o alemãozinho. Ah, o bicho parou na minha frente. Ele tá errado, ele vai ser puxado. Pula com o que é esse, pô. Agora, eu fiz alguma coisa com você. No meu. Bora, mano. Isso é a ideia, né? Não, vai dar ruim. Mano, que caramba... Ô, velho, esse trem de rota cruzada, olha isso, mano. É um saco. Você não sabe pra onde é que você tem que ir, velho. É verdade. É, tá. Tá tipo, parece... Alguém perdeu o cheque ali. Meu Deus do céu. Mentira. E agora, velho? A galera, mano, vocês... A galera, vocês estão criando monstros, mano. Vocês estão deixando o like aí, ó. Deixa 500 likes pra eu correr pra próxima corrida, se tem doido aí, ó. Você fica vendo essas corridas aí. A galera fica vendo que vocês deixam like. Fica fazendo essas corridas aí, ó. Olha aí que desgrama. Tem tudo embolado no outro aqui, velho. Isso nem tá acontecendo. Cara, vira maluco e depois, né, velho? Vem... Misericórdia, velho. Tá todo. E o Tama Lodge, gostou? Tá bom, velho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Me acostumei que eu ia tomar esse celular. Tá bom. Eu peguei. Eu peguei. Vai que eu peguei o cheque, velho. Eu fui olhar o celular. Tá vendo, ó? Nunca dirija olhando o celular, velho. Pois é. É, dá merda, velho. Isso é leite. Isso é. Isso é. Se você aprende no réu primário. Ah, no réu primário é quando você vai na cadeia, né? Infelizmente, isso aí não tem nada a ver. Ah, pedra, a proceta, você não sei, né, velho? O que, né? O estado do seu histórico aí. Você faz cair no beijo, hein, velho? Não, no histórico não tem nada a ver com isso aí, não. Ô, Lodge, para de espamar. Não está espamando, não, porra. A verdade tem que ser dita. Pode espamar, Lodge. É, é mentiroso. Mentiroso, não tem jeito. Ai, 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 meu Deus. Ai, ai. Eu acabei com o outro, eu estou comprando. Eu estou todo tempo. Estou olhando para o mapinha ali, velho, que eu não estou. Olha, Lodge, que vagabundo. Bom saber, Lodge. Ele deu risadinha de puta. Não, porra, eu ri porque o cara com a lá só era live ali. E o cara contou uma piada, caramba. Aham. Sim. Fiz pilandra, velho. Fiz nada não, velho. Olha aí. Tinha você e o Muro para fazer a curva. É, eu e o Muro, você escolheu eu, né? Lógica. Não, eu já conheço o Lodge porque é o seguinte. Ele, uma vez, foi passado o... Como é que foi o Zoy que ele falou que não ia sujar? Não, eu vi o vídeo. Mano, eu fiz questão de assistir esse vídeo do Zoy, mano. Do negócio da corrida do Pedroca lá. Você falou... Você pode voltar lá e olhar. Você falou que não falou, mas você falou. Não, não foi essa não. Não foi essa não. Do Rally que você falou que não ia me sujar, que não sei o que. Mas você falou sim. Você pode ver o vídeo lá. É, mas... Vagabundo. Eu não falei não, eu não falei não. É, é só o Lodge. Hã? A agulha é surpresa, Lodge. Pensei o que ele está falando. O que ele está falando. Não, não. Eu estou falando de outra. Estou falando de outro nível do outro. No mesmo lugar, Lucas? Aquilo é passado. Entendi. Eu perdoo você, Lodge. É, né? Está errado, vagabundo. O que? Ai, passei direto. Nossa, isso aqui é... Ah, vai ter uma hora que vai aparecer para o ponto de contrário. Só ir reto, porque aparece na frente do checkpoint. Eita, misericórdia, não estou falando. Mano, o trem fez uma sinuca de pico aqui. Mas não é isso, mano. Não é boleira dos caras aqui, velho. Não perdi. Aí, olha, perdi o checkpoint. Por aqui, ó. É aí mesmo comigo. O Lodge ficou perdido ali. Fiquei não, pô. Só vou colocar ali. Fiquei não. A Rota, ela postou para o lado. É, é, isso aí é esse mesmo. A Rota estava gostando para poder fazer esquerda. O negócio era para a direita. Está vendo? Nunca confirmou isso. É, mano. O EJ leva para a favela, para o lugar errado. O pessoal fala que o EJ é refleto de bandido. Nada contra a favela, viu, galera. Mas é porque tem lugar que você não pode entrar assim. Sem avisar. Por exemplo, meu carro, mano. Meu carro. Se eu entrar na favela com o meu carro do jeito que está. Com os vidros fechados, mano. Eu ia pedir para dar um atiro, velho. Porque o meu carro já é meio que, meio suspeito, velho. Meu carro é baixo. Os vidros dele é G5 fechado. Você não enxerga nada na frente. Nada atrás. Lá de fora você não enxerga nada. É, foda. Os caras vão querer saber se vai tirar para a minha pergunta depois. Estou ficando tonto. Não. Tem que rodar mais? Tem. É. Nossa, que droga do céu. Tiranda, tirandinha. Vamos todos tirandar. Todos tirandar. Meia, volta e meia. Vamos dar. Quase que dos dois morreram aí da frente. É, eu e comigo, eu falo um tomo. Falo na sorte, hein, Felice. É. Mas não me segue para que eu perdi. Não, não. Só foi na tua. Melhor conselho. Melhor conselho de todos, velho. Empurra aí, empurra aí, empurra aí. Agora, é para a direita ou para a esquerda? Olha que me de papo. Para a direita ou para a esquerda? Estou olhando. Vira. É para a direita. Você já correu isso aqui, velho? Não. Ah, não. É, apenas olheita. O ponto de você não ficar lá. O ponto de você não ficar em primeiro, mano, é porque você sempre, você não erra lá. Se os caras erra, você erra junto. A corrida é nova, velho. É, é nova. Eu estou seguindo os camaradas ali. Vai ter que voltar de novo? Eita, nós. Eita. Ah, tem que ficar reto, velho. Não, não, não. Está vendo? O cara aqui vem atrás. A 1 comigo atravou. O chefe vai quebrar ali. Mas de novo, Subiqui? Nossa, eu sei que era de perda. Ah, tá. Para cá. Oh, todos sigam o Alemãozinho. Não segue, não. O Alemão leva para o caminho. Estou avisando. Ah, eu queria esse lote. Eu sem querer. Tinha uma formiga no seu carro ali, eu matei. Ah, não. A formiga não. Valeu, valeu, polavio. Não, mas a formiga é outra, pô. O cara não querendo matar. Caraca, mano. Que covaiada é essa aqui, bicho? É, então. Parece um Waze te levando para o meu lugar. É. 400 metros, vire à esquerda. 10 metros, vire à esquerda. Vire à direita, vire à esquerda. Vire à esquerda, vire à direita. Na placa de party, acelere. Ou então, quando você quer fugir em uma bicha da polícia, ele te leva para a polícia. Não entendo. Olha aí, mano. Já ia... Apagado. Ainda bem que eu estou seguindo o Lloyd. Se ele errar, eu... Eita. Tem uns caras sem... E aí. O cara chamado Pedro Alves. Olha aí, mano. As rotas... Saiam com bala com dano tudo aqui, véi. Até eu que eu podia dar. Eita. Vai dar merda isso aqui, véi. Ah, não vem ninguém, não. Glória de Jesus. Vai dar merda. Vai dar merda. Não bota aquele menino lá, véi. Vai dar merda. Ai, perdi o negócio. Perdi. Opa, foi mal. Matou a formiga também. Vai não. Tinha uma formiga aí, o que nem o careca ajudou, né? Dinis. Os outros. Olha aí, mano. Tem que voltar no mesmo lugar de novo. Caralho. A galera está a messa em fazer isso, pô. Ai, nossa. Achei que é muito... Como é que pode? Faltou o freio da Lamborghini, ó, véi. Nossa, como é que pode, mano? Ai, Jesus. A galera está a messa em criar essas corridinhas de rota cruzada, né, véi? A pior que eu corri até hoje, mano, de rota cruzada foi a do... A do Lucas, véi. O Lucas, não tem comigo no meu carro, não, hein, velho. Cuidado. Nossa, tinha uma Tanajula aí, mas voou. Tem comigo no meu carro, Light? Não, voou. Aí não? É. Olha, mano, se tu errar, eu vou errar com tudo, hein? Aí é God. Isso é amizade, hein? Aí, aí... Isso é... Isso que é amizade. Olha, mano, o Lucas... Outro que fez, não foi? Não. Não ser fácil, hein? É, amigo traíro. Isso aí isso é amizade que você tem que manter longe. Ah, é isso que está amizade. Ai, não, 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 não. Sim, o Light já passou direto. Obrigado, eu. ai minha bunda freia que é isso eles já estão na intimidade assim tá cabuloso aqui mano ai bicho opa ai ó opa ai nossa achei que eu tinha perdido cheque caraca mano nossa essa partida é pesada eita comigo e matou os compatriotas dele foi não pô eu vi um tamanduado em tamanduado ai saiu correndo né caraca olha o final da corrida ali ó ah mas não é pra lá e tem coisa ainda calma comigo tinha uma formiga no teu carro sem querer 35% nossa 64% não arranhou a pintura não né ô não meu deus me assustei vai ficar olha irmão senhor ai como é que tu ta? também e você? não como você vai pretendo eu fiquei bem em segunda posição como anda? faz perna não ia falar um bagulho mas ia ofender a gente eu resolvi ficar perto ia pegar pesado nossa ah comigo travou o computador nossa eu fui olhar pro chat da live do Lloyd eu perdi o controle que foi desviado por mim eu já tava chegando já no ô alemão bora começar aqui ta jogando bem alemão? obrigado ta perdendo oi 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 ah véi virou pra mim viu a praga dos infernos ah é só comigo poço fala ai então alemão é só quando ele ta na frente tem que ta distante ai ele começa a ver não mas tem que falar pra ele errar mais que e se po to lá pra trás e quer errar um alemãozinho ah jesus a alemão não vai errar a alemão não era tem que errar nem que errar oi oi a alemão não era nossa mas ea é essa é é vela a fã e agora véi quando é que eles foram? nunca nem vi se viram Caraca essa curva Ah furou o pneu Cê viu do nada o carro rodou Sério, sério, não bati ninguém não, foi sozinho mesmo Não tinha ninguém do lado não, o carro rodou sozinho Sabe quem dá essa do furar o pneu? Juzoi é assim, mas furou mesmo em verdade Nossa, eu que me metei primeiro ali alemão Ô alemão, é toque o drift aqui? Nossa cara Ai Lorde, passei direto Ué, nem traçado ia para a esquerda ali, alemão Nossa, passei direto A minha veio reta A minha foi para a direita ali Acho que cê cruzou a roca ali Cê ficou na parte da esquerda, por isso que ela jogou para a direita Estou para a esquerda Caraca bicho Eu me lembrei do Dornado para o McQueen Você vira para a direita para a esquerda Ah mano, esse checkpoint aqui velho Olha o pedroca vagabundo, olha Deve estar rindo por dentro ali, bicho safado Eu fiz esse checkpoint para isso mesmo Vagabundo velho Foi eu e o Lorde que errou Nossa mano, que extraordinário Deve ver ele no ponto cego ainda para se perder Ganha Ganha Nossa, isso agora que capota Eita Quase Meu Deus do céu, mas essa cidade aqui confunde tudo a cabeça da gente Camargo ali é velho Pior que você não dá nem para saber qual é a bolinha verde ali de mapa Exatamente Foda Não sabe se está em primeira, se está em segundo, está em terceiro Caramba, que pressa O pessoal está vendo na formatinha da Aleman Ai meu Deus Por que o alemão jogasse em drift não é alemão velho Tem que ser alemão né Ai achei que era reto Ah não, eu bati também velho Não, não Eu bati também Não, não, é porque eu não vi velho Eu não vi Não vi o bagulho Quando eu saí da curva eu já dei de frente na coisa do trem Ah não, é insinível Pô, ele estava invisível Aonde eu só estou contando Pô, você jogou aqui sem querer Ah mano, foi mal vermelho Por isso que o Lord fala, não sigam alemão Falando O Mateu Vermelho ali, coitado Ele está lá para baixo Eu achei Ô alemão, não erra não Eu sei Não erra não Se você erra eu erro Não erra Não Eu falei já para não errar Olha aí mano Eu pude ter pegado os dois de frente ali Nossa Nem ferrando alemão Não vai acreditar que aconteceu ali Tira aquela esquina bugada Bacana Acertei Tem que tirar a pina ali daquina Ah tá O daí é vermelho Ah é vermelho Ah é vermelho Ah é patina aqui É a primeira coisa que eu não gosto do Sniper Pedraus A Pedraus dos nós é assim Vai mas está em segundo Corre Magi Corre Magi Vai dar pega Magi Nossa senhora Ah é patinado Caraca o cruzamento Velho Mas como assim fica em 53 segundos o cara velho É isso eu estou falando aqui Eu estou a 59 segundos Eu estou a 59 segundos E agora alemão É reto É reto É reto Mas que confusão é essa aqui Mano toda hora tem que ficar rodando nessa cidade de novo velho Eita Tu não morreu no bagulho do trem não velho? Não Caraca Segurei e joguei de lado Nossa mano que que esse povo está arrumando aqui velho Que do céu Segurei e joguei de lado Ai Vermilha vagabundo que susto velho Eu acho que é Eu acho que é Vou dar uma presa Oiii 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 Caramba Caraca eu estou em o penúltimo velho Ai Carol Lindão Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que corrida troll que é essa mano Já deu live Ah para o passado Estou chegando já Estou chegando Caraca mano Que confusão do caramba O que foi essa corrida aqui bicho O alemão não sigo mais É um conselho que eu deveria ter seguido Eu falei com você Eu falei com você no começo né Consegue não Eu morri quatro vezes mano É vagabundo É vagabundo É vagabundo Faz de proposta Eu só morri uma vez Eu só morri uma vez Não Tu morreu no trem Na parede Na parede Galera mas é isso mano Se você gostou do vídeo Deixa aquele like para nós Se inscreve no canal Ative o sininho aí Para não perder nenhuma notificação Beleza mano Tamo junto é nóis Valeu falou e até o próximo vídeo Oi